Playboy Se gosta e divulga mesmo esse negócio aí Ela não tá de jet, tá bolada, perdida aqui na surda E trans menina que quer se envolver, vai balançando o bombom Bom galera, esse é o canal Matuto Vlogs Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações Deixa o seu like nesse vídeo aí E bom galera, como vocês viram aí no começo do vídeo, foi minha primeira abertura dançando E galera, hoje eu vim fazer dois desafios pra vocês Primeiro desafio que eu vou fazer, quem me pediu Foi Já a Ciara, me pediu aí no Whatsapp aí gente Viu? É Como foi que ela disse, ela me desafiou lá comer Comer a cebola crua Mas, ela pra me comer uma metade Mas eu não gosto muito de cebola da Ciara Eu acho um pedacinho de cebola Mas vai valer, também é um pedacinho grande Vamos pro vídeo Bom gente, tô com a cebola aqui ó Como vocês podem ver Vou comer Não, tô gravando meus vídeos com vocês Pois é já, Ciara, o desafio foi cumprido aí, viu? Deixa que descansa os comentários aí Agora eu vou para o segundo desafio Escovar o dente com detergente Vamos lá pra esse vídeo Tchau Tchau Tchau